E voltamos a ConstruSul com mais informações da repórter Helena Guertz. Mariana, eu estou aqui com o senhor Luiz Emácio Sebenel, que ele é engenheiro e um dos organizadores da 14ª ConstruSul. Senhor Sebenel, a minha pergunta é, depois desse anúncio do Plano Brasil Maior do Governo Federal, qual é a expectativa de vendas, principalmente agora dessa feira? Olha, tu sabe que esses investimentos de Governo Federal, eles têm promovido uma aceleração da indústria muito grande. O Minha Casa Minha Vida, o PAC, todos esses movimentos, eles aceleram o crescimento e vindo junto com a estabilidade monetária, ou seja, ausência de inflação ou quase ausência de inflação, vem proporcionar o aumento dos negócios. Por quê? Porque gera emprego, o emprego gera renda, gerando renda as pessoas vão comprar a casa, aí já tem que fazer uma casa, vão comprar um automóvel, tem que fabricar um automóvel. Então, entra num círculo vicioso de produção e consumo, muito só lutar com a nossa economia, porque nós somos um país ainda emergente, nós somos um país que ainda tem desemprego e esses movimentos do Governo Federal, embora seja hoje um movimento desse tipo, é altamente produtivo, é altamente gerador de negócios e gerador de produção. O desejo nosso é que isso se torne um programa permanente, porque quando houver a permanência de programas de governo, aí gera a estabilidade dos negócios, né, para complementar a estabilidade da moeda. Esse foi o engenheiro Luiz Inácio C. Benelo, um dos organizadores da 14ª Construção. O oferecimento é de Gimo, produtos Gimo, qualidade comprovada. Mariana? Tá certo, obrigada. Repórter Helena Gertz, agora 2 horas e 54 minutos.